Nós sabemos que os adolescentes, os jovens de hoje em dia, são o futuro do nosso país. Mas infelizmente, muitos dos adolescentes não pensam dessa maneira. E preferem dar atenção a coisas fúteis, como brigas e discussões em portas de escolas, em redes sociais. E é isso que vem mostrar nesse vídeo de hoje. Duas adolescentes na porta da escola, discutindo por causa de um comentário que uma delas fez na rede social da outra menina. E a discussão foi longe, até que uma pessoa ou um rapaz, que aparentemente parece ser um professor, separa as meninas, tirando uma de perto da outra. Veja as imagens, tire suas conclusões, deixe seu comentário no vídeo, o que você achou, da atitude dessas meninas e dos outros amigos que estão em volta. Não se esqueça, deixe seu like e você que não é inscrito no canal, se inscreve para receber novos vídeos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E as meninas falam demais, e os saídas. E a manu é com a lisa. E a boca está leve. E aí que a estrela já não acostumei. E aí, eu te dou de novo, porque a boca está aqui. Oxe, é que isso não podia fazer. O que é isso? Agora a velha está indo. O que é isso? 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 É o Marilão! 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 Foi rei do caralho! Você é o primeiro! Entra aqui. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Música 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 Música